Fala galera, beleza? Bom pessoal, hoje eu vou tirar umas dúvidas aqui da galera que está começando a fazer a sua primeira laje pré-moldada, então eu vou tirar as dúvidas, né? Às vezes sempre no caso assim, quando você vai medir a sua primeira laje, como que você faz, como que você calcula, como que você mede e a gente vai estar falando sobre isso aqui. Então pessoal, é o seguinte, eu vou chamar aqui eu vou chamar aqui uma pessoa para poder, vamos lá Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal, é o seguinte, vamos lá Ai cara, deixa eu ver um negócio aqui Bom, teve um dos meus seguidores que ia entrar aqui para fazer uma mandar as dúvidas para mim, estão esperando ele entrar aqui Salve, salve galera Vamos dar uma participação aqui para tirar dúvidas, né? Relacionada a laje Medir a sua primeira laje, né galera? Opa, beleza? Salve, salve Salve, salve meu amigo Como é que é seu nome? De onde você fala? Ligório Alves Ligório Alves, de Poté, Minas Gerais Ligório Alves Poté, Minas Gerais Beleza meu amigo, como é que eu posso te ajudar? Beleza, graças a Deus Vai, estou começando aí agora Adquirindo os conhecimentos aí com você e tudo Aí, como eu te falei, né? Começando agora, então tem que ter uma base Aí, já no segmento de laje Aí ontem o rapaz me pediu um orçamento de uma laje Eu falei, como que eu vou fazer esse orçamento? Falei, vou já consultar o Alves Para ele me dar uma estrutura melhor Um posicionamento melhor para estar fazendo esses cálculos, né? Certo Aí me passou essa laje A laje tem 112 metros quadrados É a sua primeira laje, Ligório? É, a primeira Ah, que maravilha Então vamos caprichar nela, hein? Vamos lá Exatamente por isso que eu já consultei você Para mim ter uma Uma caprichada melhor, né? O rapaz falou, não, quero não ter caprichado Falei, não, pode deixar que eu vou entregar um trem de qualidade Demorou, cara Vambora, vamos cair pra cima Aí eu falo que ela tem 8 metros por 14 8 metros por 14 Por 14 Certo, ok Beleza, vai dar os 112 metros Mas tá bom Beleza, e o tamanho dos trilhos? Vai dar os vãos aí? É quanto, mais ou menos? Ele quer de 4 metros Porque tem uma parede no meio Ah, entendi Trilho de 4 metros, ok Ok, ótimo aí Então tá mais fácil que mastigar a água? Não tá? Mastiga a água? Eu tentei, mas é bom demais É um passinho Então, tá mais fácil que mastigar a água É mamão com açúcar Mamão com açúcar Vamos lá, vamos executar então Qual que é a sua dúvida Relacionada com a sua laje? A minha dúvida já é nisso aí Porque como eu falei Já é a primeira laje Pra me enxergar na quantidade de isopor E a quantidade de trilho Que eu vou estar entregando Beleza, então Ó Você vai O seu isopor Você já tem a medida do seu isopor? Do seu EPS? É 1 por 33 É a mesma que eu uso aqui Então beleza Então isopor 1 por 33 Você vai Comprar esse isopor A altura dele Que altura que você costuma comprar aí? Esse já vem com 65 Beleza Tá ótimo O meu aqui é 70 Mas não vai mudar em nada O entre-eixo As formas pra fazer o trilho Você já tem? Ah, só não Já Tudo prontinho Tudo prontinho Então beleza O entre-eixo do trilho Nada mais é Do que a hora que você põe o trilho O isopor e o trilho Se você medir ponta de treliça A ponta de treliça Vai dar aproximadamente 43 centímetros Certo E aí, então o que você tem que fazer? Se é 14 metros de extensão Você tem que pegar esses 14 metros de extensão E dividir por ponto 43 Ou seja Vou fazer aqui 14 Dividido Por ponto 43 Você vai gastar 43 Isso Vai gastar 32.55 Arredonda pra cima No caso 32,5 Passou de meio Eu arredondo sempre pra cima Então vai dar 33 33 trilhos De 4 metros de um lado E 33 trilhos de 4 metros Do outro lado Até aí, fechou? 4 metros, certo Então você vai gastar 66 trilhos De 4 metros Tranquilo? Entendeu certinho Entendeu? No caso aí Total de 66 trilhos 66 trilhos 66 trilhos De 4 metros De 4 metros Isso Porque vai um pano de 33 de um lado E um outro pano de 33 do outro lado Nós vamos cobrir 14 metros 14 dividido por ponto 43 33 33,55 Redondando pra 33 É 32,5 É 32,55 Vou arredondar pra 33 Certo 33 vezes 2 66 trilhos Agora é o isopor Certinho Por isso Pode falar Pode fazer a pergunta É o isopor Até aí tudo bem? Você conseguiu entender? Conseguiu entender, Ligora? Pô, eu tinha calculado 200 Consegui Agora o isopor Eu tinha calculado Dava uns 260 peças Se eu não me engano 260 peças Ok Então deixa eu ver Quanto que vai dar Pra nós conferir Se você Se vai bater Menino Você tá Que aí eu peguei Com completo, né? 112 por 0,43 Aí você Você pegou O isopor 112 Vezes Por 0,43 Ah, você dividiu Por 0,43 Tá cortando 112 por 0,43 É, no caso Nesse caso Vai bater As 260 Placas Vai dar Porque o que que é O isopor É o seguinte Quanto que gasta Uma placa De 33 Por 1 metro Gasta 2,33 Placas Por metro quadrado Certo Você tem uma live De 112 metros Vezes 2,33 Você vai gastar 261 Placas 261 Quase acertei É isso mesmo Então no caso 112 112 Vezes 2,33 Isso É o que eu gasto Por placa Por metro quadrado 2,33 A 2,4 Às vezes Você pode pegar Até redondar Para 2,4 Você vai fazer O seguinte teste 112 Vezes 2,4 Vai dar 269 Placas Pega aí Umas 270 Placas De segurança Porque às vezes Quebra a placa Na obra É melhor Você mandar Um pouquinho a mais E o cliente Ficar satisfeito Imagina Faltar 10 placas Você ter que sair Desesperado Para poder Colocar essa placa Na obra Então manda Um pouquinho a mais E depois que ele Concretar a laje Você vê Quanto que sobrou De placa Você passa Recolhendo E às vezes Pode sobrar Até trilho Também A gente arredondou Um trilho Para mais Em cada pano Então pode ser Que sobre Dois trilhos Dependendo O jeito Que o pedreiro Vai montar a laje Se ele começa Com isopor Primeiro Pode sobrar Trilho E se sobrar Trilho E sobrar Placa de isopor Você passa Recolhendo Ah o cliente Vai falar Assim Às vezes pode ser Que tem cliente Que fala Assim Ah não Mas eu comprei Isso aqui É meu Não Você comprou 112 metros De laje Quanto que tem Concretado Aí É 112 Eu mando Às vezes Às vezes Às vezes o teu Cliente Ele concreta Num sábado Num fim De semana E aí Falta um trilho Imagina o Trânsito Que é Cara Você suprir isso Aí você tem Que sair correndo Com seu caminhão Para levar Esse trilho Lá Arrumar um Isopor Porque quebrou Faltou EPS Não E essa laje É uns 50 quilômetros Da minha fábrica Ainda Ah meu amigo Se você tiver Que voltar Lá Para mandar Levar Isopor Coisa Seu lucro Foi embora Não é não É isso que eu estou dizendo Então dependendo Da situação Tem coisa Que às vezes Não compensa Nem recolher Às vezes Se você deixar Um trilho Lá Mais O que você vai Gastar de frete Para ir lá Buscar E trazer Não compensa Tem que Pôr tudo Tem que ser Tudo calculado Isso Cada caso É um caso Então Aí para mim Chegar no final Vamos supor Vamos chegar A um ponto De valores Agora eu já vou Calcular Para um metro quadrado Como que eu ia fazer Você passou O orçamento Para ele Para um metro quadrado Ainda não Ainda não É exatamente Por isso Que eu já estava Te procurando Para a gente Estava trocando Ideia Para chegar Nesse ponto Tá Vamos lá Aqui uma laje Ela vai construir Para cima Ou não Não Essa já é O piso de cima Ele já fez uma Construiu Agora ele quer Fazer essa E fazer um Só uma Um sobrado Para cima Ah então Essa laje É uma laje De piso É Vai construir Para cima Vai subir Pessoas Em cima Dessa laje É Que ele vai fazer Só Vai fazer Uma cobertura É uma laje De forro Então Essa laje Que você está fazendo É uma laje De forro Vai telhado Em cima Dela Ou Ele vai Por pessoas Pisando Nessa laje É Provavelmente Ele vai fazer Para pessoas Caminhar Que ele vai fazer Uma cobertura Por cima Ah ele vai fazer Uma cobertura Por cima Então Em cima Dessa laje Que você está vendendo Para ele Provavelmente Ele faz Uma área De churrasqueira Lá Não sei Alguma coisa do tipo Então É mais ou menos Essa laje Que você vai vender É uma laje De piso É uma laje Que ela tem que ser Um pouco mais Reforçada Ela já cai No que? No tipo No H12 H8 Ou H12 Passa Nessa laje Deixa eu olhar Aqui O que ele falou Que você vai fazer Só uma Só uma área Para cima Eu vou considerar Uma sobrecarga De 150 quilos Para uma situação Dessa aí 150 quilos Está bom Provavelmente Ele não tem engenheiro Na obra dele não Está fazendo Eu já não sei Eu não sei não Porque eu não fui lá não Ele me ligou E me pediu Um orçamento Entendeu? Beleza Então vamos lá Se você fizer Na H12 Você tem que Arrumar um isopor Mais alto Você não pode usar O isopor De 6,5 6,5 Não Então Se você fizer Na H12 Você vai usar Isopor de 10 Ou de 11 Eu uso 10 aqui 10 centímetros De altura A placa Mas ó Dá para você Fazer na H8 Só que você tem Que colocar Ferragem adicional Colocar os ferros Adicional Foi isso que eu tinha Comentado com ele É Deixa eu calcular Para você aqui Você tem concorrente Por perto Você acha que esse pessoal Está vendendo na faixa De quanto aí? Pai Chegaram De large Aqui mais ou menos Estão entregando Aqui na faixa De 40 a 45 reais O metro Quanto que é o preço Da treliça? Eu peguei ela 78 reais De 8 metros De 8 metros? É 78 Isso Mais ou menos O preço Que eu pago aqui Como ele vai fazer Large de piso Você pode fazer Large de fogo Large na H8 Com reforço Ou se ele fizer Na large H12 Nem precisa Colocar reforço Você vai ver Qual a large Que ele vai querer Na H12 4 metros Vai dar vão De 3 Tem beirão? Isso aí Eu já não falo não Eu já falo Essa metragem correta Foi 112 metros Que eu preciso Ah não Se você fizer Se você fizer na H12 Na treliça H12 Você não precisa nem Colocar reforço Agora se você fizer na H8 Você vai ter que colocar um reforço Você vai ter que colocar um reforço Gente, se eu não ganho na H8 O preço dela muda totalmente Isso você tem que ter cuidado Porque às vezes você vai pensar Nossa, eu estou ganhando tanto de lucro Só que na verdade O seu lucro não está O que você acha que está ganhando Porque ferragem de reforço Tem que tomar um tremendo cuidado Ela come um lucro violento Então você tem que É, senão a gente não sabe É, você tem que tomar cuidado Não colocar o Tomar o preço do caso Em cima das ferragens adicionais É, ou você pode cobrar Ferragens adicionais por fora também Você fala A laje fica E as ferragens ficam tanto Aí já é Aí você mata a pau Então você anotou aí? Aham Então, esse mês você me passou De metro quadrado de laje aí Eu estou achando meio barato Quarenta e quanto? Uai, está em torno de Quarenta a quarenta e cinco Quarenta a quarenta e cinco Entendi Então você vai ver O pessoal entrega aqui Mas essa é laje de fogo Ou é de piso? Quarenta e cinco reais Deve ser laje de fogo, né? A de piso ela é mais reforçada É Mas eles entregam aqui Quase que é um Esse conjunto mesmo A quarenta e cinco Toda, né? Qualquer uma É, porque geralmente A laje de piso Ela é mais reforçada Tanto é que a gente está colocando Ferragens adicional Então de repente Você conversa com ele Ou você embute o preço Tipo assim Você calcula as barras Que você vai gastar E embute o preço da laje Ou você vende a laje Para ele aos quarenta e cinco Vamos supor Mais a ferragem de reforço Porque você vai falar para ele Ó Essa laje não é uma laje simples Você vai subir em cima Você vai colocar a sua família Às vezes você vai fazer Um aniversário Um churrasco Entre amigos Vai colocar umas rodas Vai dançar um porró Em cima da laje A laje tem que aguentar Entendeu? Você dá uma assistência técnica Para ele Entendeu? Ele vai O cliente vai sentir Até mais segurança Em fechar a laje Até nisso aí Até nisso aí Eu já tinha comentado Com ele Entendeu? Você falou Não Precisa saber Mais ou menos O que você vai fazer Em cima dessa laje Porque você não quer Um produto de qualidade Precisa te entregar Qualquer uma coisa E depois você vai reclamar Então Eu preciso de todas as informações Que você vai utilizar Em cima da laje Para eu saber Qual laje Que eu tenho que fazer Para você Então beleza É isso aí É isso aí É o que eu faço aqui Eu falo Inclusive eu falo Para o meu cliente Vamos supor Que ele chegue Com aquela objeção Assim Ah Ô Ô Ô Ligório Eu achei laje Mais barata Ó Tudo bem Eu vou te falar Da minha laje Eu vou te entregar Um produto Que você vai colocar Em cima da cabeça Da sua família Você não pode Colocar qualquer coisa Eu vou te entregar Um produto Para você não ter Dor de cabeça Se você quer Ah não Mas está mais barato Então Tudo bem Eu não faço As coisas Para dar problema Eu faço um negócio Para ficar Com a cabeça fresca Eu tenho que deitar Para dormir à noite Eu não posso Deitar preocupado Nossa Será que aquela laje Vai dar problema Não Mas é Exatamente É O outro Vai mais barato Então Espera aí Eu estou colocando Essa peagem adicional A minha laje Ela é reforçada É um concreto Bem feito Forte De cimento As vezes você vai Com alguns argumentos Que nem sempre O preço É o que vai determinar Então por isso Você tem que gerar Valor Na hora de vender A minha laje É reforçada Eu faço Um traço Mais forte De cimento Eu te dou Todo acompanhamento Técnico E orientação A minha laje A minha laje É molada Não é Aleatória Você vai colocar Um negócio Em cima Da cabeça Da sua família Você quer colocar Qualquer coisa Em cima Da cabeça Da sua família Se der problema Nessa laje Depois Você corrigir isso Fica muito mais caro Do que essa diferença De orçamento Que está dando Para o meu concorrente Eu tenho Aqui o material Está tudo No jeito Organizadinho Agora Depende de você Se você quiser Um produto de qualidade Eu tenho Para te oferecer Mas é Até isso aí Eu já até tinha comentado Com ele mesmo Já Entendeu Tem esses porém E esses contra Aí eu vou calcular Ele falou Não Você vê Faz o orçamento Onde eu ver Porque Eu estou precisando Da laje De tudo Falei Não Vou calcular Para você aqui Estava esperando O material chegar O material chegou Eu já fiz Alguns trilhos Agora Mas eu fiz uns Assim Só Mas eu Tenho uma base De custo Entendeu Não exatamente Para ele Eu falei Eu não vou fazer uns Mas eu tenho Uma base De O que eu vou gastar Em cada trilho Para fazer De material Essas coisas Aí Eu Até Vou Mais tarde Agora eu vou entrar Em contato com ele A respeitar Esses carros Que nós fizemos Aqui Eu já sei Mais ou menos Uma base Para me chegar Você já sabe Quanto você vai gastar De ferragemina Adicional Agora Se você fizer Essa Treliça H12 Você Se você fizer Na treliça H12 Aí você tem Que considerar O preço Do isopor H12 Que ele é mais alto E a treliça H12 Ela é mais cara Aí você faz Essa consideração Também Aí eu vou consultar O fornecedor Que me deu O isopor Também Que eu consegui Para ver se ele Tem desse Isopor Isso Geralmente Esses fornecedores De isopor Eles fazem A placa Do tamanho Que você quiser Entendeu É porque Esse eu mandei Esse eu mandei Mensagem Para ele Ele falou Não Os que eu estou Tendo aqui Agora É esses Aqui Ele me mandou Os três tipos De material Mas numa metragem Só Aí ele já não comentou Comigo Tamanho de placa Se eu queria De outra coisa Ele só falou Os que eu trabalho É esses aqui Beleza Então Entendeu Aí eu estou Calculando Em cima dele Não pode esquecer Se o cliente Optar Para H12 É Já tem que olhar Para a placa Do H12 Isso Não Beleza Já Ajudou demais Deu Para dar uma Clarigada Deu Agora eu já tenho Um cálculo Certinho De tudo Que eu vou gastar Para fazer a live Dessa de H8 Que também Dá para mim Calcular em cima Da H12 Sim Claro Dá sim Entendeu Isso aí mesmo Ajudou demais Na conta Qualquer coisa Se você precisar Nós estamos aqui Não Pode deixar aqui Ô Ligório Oi Nós estamos com as inscrições Para o meu curso Fábrica de lajes Abertas Eu não sei Se você está sabendo Não Já estou nele Já Já estou Escrito Já Estou Estudando Dormir até Com o telefone Na mão Estudando É Que bom Você já começou A assistir Às aulas Já Cheguei Às aulas Ainda não Ontem Eu estava Só na Introdução Na Introdução Não Beleza Então Com as aulas Já Já Dar Aquela Aliada Boa Tem Esse Ebook Aqui Ó Eu acabei De consultar Aqui Tem ele Lá No curso Fábrica de lajes Na hora Que você Chegar Na parte De ebook Você vai Ver a opção Para você Fazer o download Do arquivo Para você poder Consultar Aí também Não Beleza Então Qualquer coisa Que você Precisar É só Chamar Lá Na Plataforma Que eu Estou Respondendo Os alunos Por lá Também Não Vamos Se diz Eu precisei Chamei Já tirei A dúvida Agora Bora Produzir Vamos Para cima Vamos Da produção Bora Abraço Precisando Mais Valeu Valeu Boa sorte Igualmente É isso É isso É isso Galera Mais Um aluno No fábrica De lajes Dando produção Se você Não fez A sua inscrição Clica No link Da bio Do meu instagram Faz a sua inscrição Porque daqui a pouquinho Nós vamos fechar Essa turma Aí não adianta Chorar leite derramado Então Obrigado A participação De todos E vamos Nos falando Vamos 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 Terror Fazer Revolução Porque Nós vivemos De produção Galera Nós estamos juntos Espero que essa live Possa ter ajudado vocês Deixe os comentários Aqui embaixo Se você gostou do conteúdo Gostou da live Vamos da produção Valeu Fui Eu estou All around The globe Trying to Protect Your soul Eu estou 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 Eu estou